Eu quero contar uma história. Eu não vou pregar hoje, como eu gosto de pregar, isso é o meu estilo. Mas eu tenho motivos para contar uma história para vocês, pastores. Uma história com um H maiúsculo. Uma história com um H verdadeiro. Não é uma ilustração que eu vi, porque é também parte da minha história. Hoje, há mais ou menos três meses atrás, escute isso, por favor. Eu saí da minha casa, fui para o meu gabinete pastoral, é uma igreja muito abençoada, muito maravilhosa, e eu fui fazer uma visita a uma ovelha especial que estava com um risco de infecção no hospital, sebcemia. Eu fui visitar. Só vou dizer que esse ovelha é depois de tudo. E, ao chegar no hospital, nessa visita, eu comecei a me sentir mal. Uma dor de cabeça muito estranha, que não era comum, eu conheço o meu organismo. Eu sou saudável, minha mulher é nutricionista, aliás, hoje nutróloga. Eu me alimento bem, eu caminho na praia todos os dias, com a gestão de uma pessoa. Não tenho excesso de peso, não tenho nada nas minhas taxas, não como nada que faz mal. Sou quase que um refém da minha mulher nessa parte. Tudo que eu quero, ela não dá, e tudo que eu não gosto, ela me empurra na mesa. Mas, fazer o quê? Fazer o quê? Mas, de repente, uma dor no estômago, como se eu tivesse levado um murro no estômago. Isso é de propósito que eu vou contar a vocês. E comecei a ficar tonto. Quando eu estava fazendo a visita, eu aproveitei no quarto, pedi à enfermeira que tivesse minha pressão. ela tirou a pressão e disse assim, o senhor precisa fazer um outro exame. Mas por quê? Só a pressão, me deu um remédio para a pressão. Eu mandei comprar. E ela insistiu, simples como aquela menina com o Namã. Por favor, meu senhor, visite o meu profeta. Ela disse, por favor, pastor, quem sou eu? Para lhe pedir algo. Mas, faça um tal exame. Ela não é letra. Ela é uma enfermeira simples, a senhora de Deus, em João Pessoa, uma menina, aliás, uma auxiliar de enfermagem. Pedi três vezes. Eu fui fazer. Desse exame que fui fazer no hospital, eu acordei na UTI operada. Vou resumir a história. Olha, no hospital, fazendo uma visita pastoral, eu estava infartando. Aquela dor no estômago, já era o coração gritando para o socorro, porque eu não sabia, me achando saudável. tinha recém-chegado da Itália, viajei 12 horas aqui para São Paulo. Cheguei, em João Pessoa, na terça e isso foi na quinta-feira. Eu tinha com minha artéria direita 98% de obstrução. Quando o sangue não conseguiu passar, forçou o músculo do coração, o coração forçou o estômago. Foi a dor que eu sentei. Mas o interessante é isso, que quando eu acordei, sem saber de nada, isso foi tudo muito rápido. Anestesia, internamento, com a roupa do dia, nada, tudo assim, em segundos. Nem eu sabia que estava acontecendo comigo. Noto de bem cedinho, abro os olhos, está uma médica sorrindo ao meu lado, como se fosse um anjo, porque ela estava de jaleco, branco sempre, e minha esposa. Ela sorriu e disse assim, pastor, dê glória a Deus, porque houve um milagre. O Senhor está vivo é um milagre. O Senhor infartou dentro do hospital. Por questão de dez minutos, talvez, o Senhor não ia resistir, o seu coração, talvez, lhe roubasse a vida, ou ficasse com sequela muito grave. Porque foi algo muito forte. e Deus lhe socorreu em tempo. Três meses. Para mim, um ano começou na semana passada, quando eu viajei, porque o infarto ficou na minha cabeça. Eu cancelei muitos eventos, até que me disse a médica, a cabeça sua está infartada, viaja para superar esses medos. Essa é a segunda viagem que eu faço, com minha esposa, inclusive, que estava comigo. Para vencer os medos das sequelas do que aconteceu. Essa história, que é real, me fez pensar, me fez inscrever o estudo dessa noite. Por isso que eu queria tanto estar aqui hoje à noite. Porque essa mensagem, ela brotou de um infarto. Um infarto. Ela brotou de uma dor, mas também brotou de um alerta. Quando aquela garota disse, quem sou eu para lhe pedir algo, pastor? São simples crentes, se achando menor que eu, coitada. E não era menor que eu. Mas não vai embora sem fazer um eletro. Porque ela sentia que eu corria perigo. E tudo aconteceu, e eu estou aqui. Então, eu queria ler para vocês, basta me ouvir, porque o povo precisa da sua atenção, dos seus olhos olhando para mim, para que eu vá dizendo o que eu tenho que dizer hoje à noite. Só escute provérbios 4, 23. Só escute. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que dele procedem as saídas da vida. Pense nisso, eu quero falar sobre o coração do pastor. quero falar para também o coração do pastor. Na vida, na nossa vida biológica, o coração é um dos principais órgãos vitais do nosso organismo. Ele não pode parar. Se ele para, a vida para também. Ou, às vezes, a vida não para, mas fica sequelada para sempre. Danificada, prejudicada. E a gente pensa tão pouco nisso. Tão pouco nisso. Mas por que eu vou escrever tudo isso? Vou lhes contar. Porque eu não tenho razões para ter sequelas ou eu tenho veias entupidas, artérias entupidas. Eu não bebo. Eu não fumo. Sempre fui evangélico. Nunca tive doitadas. Não gosto sequer de picanha. Como carne gordurosa. Não como pão, não como massa. Não como mesmo as coisas. Muito azeite na comida, muita comida natural. Minha vida é exatamente assim. De manhã, um dia é cuscuz, outro tapioca. Depois troca, tapioca, depois é cuscuz. Até a volta de Cristo vai ser assim. Minha mulher já decretou e eu me conformei. Não tem jeito. De noite, em ame. Um pouquinho de carne de sol. Papa de aveia. não tomo suco sequer. Ela proibiu suco. A fruta é de Deus. O suco é do diabo, ela diz. Porque o suco tem açúcar, o açúcar tem a glicose, esse negócio todinho. É um sofrimento. Então, por quê? Escuta isso. Por quê? E quando eu recebi alta, o estado geral estava bom, eu tive alta precoce, eu digo a vocês, eu fui para o joelho no chão, simbólico, porque eu não podia me ajoelhar, não podia fazer isso fisicamente, mas eu fiquei sentado de joelhos na minha mente e clamando a Deus, Senhor, por quê? Um dia disseram a mim, nunca diga a Deus, pergunte por quê, Senhor, mas para quê? eu mudei essa regra. Não, Senhor, eu preciso falar contigo. Por quê? Eu tenho esse direito de perguntar por que eu estava assim e não sabia. Me fala, Senhor. Passo um mês, volto ao cardiologista, melhor da minha cidade, para um outro exame. Eu faço outros exames completos, inclusive, bem sofisticados hoje. desde que você entra em máquinas e tal. Aí ele disse assim para mim, o seu infarto, escute isso, não se deveu a nada fisicamente. Seu histórico geral é bom, mas o que é que lhe angustia tanto? Mas que angústia, perguntei ao médico, pastor, o seu histórico do coração é de estresse. E não foi comida, foi o estresse. O que é que o senhor faz? E é pastor? Como o senhor vive? E é pastor? O que o senhor pensa? E é pastor? Para chegar a esse ponto. aí eu comecei a pensar, a gente chama isso de psicologia, de racionalização. Nas coisas, então lembrei-me de outro versículo bíblico, Jeremias, você sabe muito, 179, enganou seu coração, mas que todas as coisas, quem o conhecerá? e fui perceber os perigos do infarto pastoral. Número um, ao longo da nossa vida, a gente é submetido a experiência de dor, de sofrimento, de tristeza, que vem envolvidos com algumas coisas graves, pessoas nos ferem, nos maltratam, nos enganam, até podem nos trair, nos machucam mesmo. E você finge que perdoou, finge que esqueceu, na verdade, nunca perdoa e nunca esqueceu. E isso vai se acumulando em forma de gordura emocional nas suas artérias pastorais. Escuta isso. E olha aí, Senhor, Josué, eu dizia, Senhor, mostre. Aí passa um filme na minha cabeça. Realmente, Deus, dessa dor, nunca me livrei daquela lembrança, nunca me livrei mesmo. e esse sangue que goteja há anos dentro de mim, Senhor, eu finjo que ele não goteja, mas ele maltrata e ele agora é coagulado, impede que eu viva livremente as emoções do meu ministério. qual é o primeiro mal que isso causa para a gente, pastor? Número um é o ressentimento. Aqui há muitos psicólogos, pastores, terapeutas, então eu falo minha vontade porque eu também sou terapeuta e a linguagem que eles sabem tanto quanto eu, mais do que eu. O que é ressentimento? olha o prefixo ré é uma dor sentida outra vez. É um sentimento que devia ser esquecido, ultrapassado, vencido, mas que insiste em morar na gente. É ressentir, é ressentir de novo como um eco que maltrata e muito a nossa alma pastoral e pastores ressentidos correm risco de infartos ministeriais e muito. E às vezes a gente se esforça em uma conferência como essa de primeira grandeza, compra livros, ouve autores, fazemos bem isso. Temos planos, conferências, modelos, mas escute sobre tudo que você deve guardar. Guarde o coração que um dia você pode estar com cem livros, mil livros, quinhentos livros, muitos amigos e perceber que a alma doente tem a vida prejudicada. Pastores ressentidos são pastores à beira do infarto ministerial. e ele não sabe, vou repetir, não sabem, mas alguma gordura dentro de si que impedem não só emoções boas passarem, mas até sentirem o gosto bom do fluir da graça de Deus em suas vidas. Porque quando você se ajoelha vê o filme do passado, você não consegue entender as bênçãos do presente. Eu lhe peço uma coisa, pastor, que é um ministério saudável mesmo, cuide do seu coração pastoral, cuide do coração. Segundo, pastores magoados, o que um coração magoado, uma alma magoada, eu vou usar uma expressão um pouco chula, mas vocês vão me entender. quando a gente tem alguma ferida que não é tratada, ela começa a infeccionar, ela gera pus. Então o coração magoado, é um coração cheio de pus emocional. Tudo que toca, dói. Porque o pus gera essa hipersensibilidade à dor. Quando é que você sabe que vai viver assim com o pastor? É quando o coração magoado resiste e muito a relacionamentos outros, emoções saudáveis, sadias, você fica uma pessoa muito sensível, muito vulnerável, muito pequena por dentro, tudo lhe incomoda, tudo lhe incomoda, muito crítico, murmurador, e se priva de ter emoções bonitas com Deus, e o pior, priva os outros que vivem perto de você. isso aqui é o pior. Pastor que vomita essas mágoas, esse pus, ele infecciona o leito conjugal, porque a esposa é obrigada a dormir com o homem choramigando dores perto dela. Ela é obrigada, ela nem tinha mas é obrigada. ela quer o abraço, não tem o abraço. Ele diz assim, vai para lá, eu estou hoje, não estou bem. Ela quer um beijo, não tem um beijo. Ela só tem ele, ela é crente, ela é digna. A minha, a sua mulher, são mulheres de Deus. Só tem a gente para o abraço, para o carinho, para o beijo, para o afeto. Isso é negado, que o homem magoado não faz isso. Me deixa um pouco e começamos a espiritualizar a nossa dor emocional. Deixa isso entre mim e Deus. Na verdade, entre você e você mesmo. E um passado ainda não resolvido. Porque tudo dói. A gente vem e encontra como esse e você vê que há colegas que você vê nos cantos e vem e lhe abraçam e brincam e apertam a mão e sorrim. Uma colegas que vem a gente e dizem o olhar da gente. Não consegue sabe expressar alegria que há muito puxo guardado e um dia isso vai infeccionar a sua vida ministerial. Você livre disso o quanto antes. Você livre disso. Use esses dias para essa higiene da alma. Senhor, aqui vai ser meu spa pastoral, Senhor. Saia aqui com a alma curada. Creia nisso. Quem lhe fala que não é um pastor recém-postado, cheio de fantasias, de romantismo dos infantis, não. É um homem com 40 anos em ministério. Creia nisso. Aqui pode ser um spa curador da alma da gente. Para que eu voltar para casa com essa dor? Para que eu voltar para casa com esse pus? Para que eu voltar para casa com mágoas? Se aqui é tempo de refrigério de Deus para a nossa vida. E terceiro, além da mágoa do ressentimento, é o auto-engano. A gente corre risco sem saber do quanto o perigo está perto da gente. Veja bem, todo dia eu caminho na praia de uma pessoa, todos os dias, com minha esposa. O que é que eu digo a mim mesmo? E eu tenho 63 anos de idade. Eu digo assim, eu estou bem. Estou caminhando. Eu estou bem. Não como essas coisas delatadas. Então, eu estou bem. Aí daqui a pouco, há uma lembrança, aí eu digo assim, mas eu sou humano, mas isso já passou. Já resolvi. Aí você não percebe que o auto-engano é uma construção falaciosa da nossa psique. que não nos permite ver tal como somos. Tal como estamos. Embaça o espelho da nossa auto-reflexão. Você está bem quando não está bem mesmo. eu viajei 12 horas de Milão até São Paulo e mastri São Paulo de uma pessoa e disse assim à médica, o senhor é louco. Dois dias antes desse infarto. O senhor já pensou se você sentisse essa dor no avião? Mas eu entendi. Eu não sentiria essa dor no avião. Por que? Ela perguntou. Porque Deus queria me fazer ela sentir no hospital. Para dizer, o hospital é o lugar onde a gente cura até a doença que não sabia que possuía. isso aqui é um hospital para a nossa vida. Para a nossa alma. Cada colega pode ser um enfermeiro. Cada colega que abraça, que desnouve eu te amo. Você está bem? Que bom lhe ver. Seja recíproco. Receba, retribua com um beijo, com um abraço. Saiba. Cada um pode ser um enfermeiro para dizer faça o eletro, mas salve o seu ministério. Salve o seu casamento. Salve a sua vida. Venha fazer esse eletro. Venha fazer. E eu não sabia que corria tanto perigo. Aí, no final de tudo, estou já terminando com a razão de depressão. Porque o psicólogo cuida as pessoas, cuida de mim, não sabia que eu estava cheio de obstruções por dentro. Quando eu me vi assim, me vi literalmente vulnerável diante de mim, a minha família e do meu Deus. aí eu fiz um voto a Deus e estou cumprindo o voto a Deus de ressignificar a vida. Aí veio o pior. Uma das médicas de plantão veio me visitar. O hospital foi tomado por tanta gente que eles proibiram e ela disse que o senhor está nos incomodando que ele dá alta logo. Vem falar comigo. Disse assim, o pior vem agora para a gente orar. Pastor Estevam, é um prazer te conhecer. O senhor voltou a esse hospital, mas eu preciso começar com o senhor. Só temos aqui três nessa UTI. É o senhor, era uma UTI bem seleta, seletiva, um senhor ali de frente, mais ou menos comandante aquela câmara e uma senhorazinha. Ela disse assim, essa senhorazinha ontem faleceu. Ela assinou o meu leito. E o senhor sabe quem é aquele homem ali naquela cama de frente ao senhor? Eu disse, não, eu só sei que é muitos aparelhos. Ele está muito mal, pastor. Está pior que o senhor. Mas, ironicamente, ele é um pastor também. pastor sambleano de João Pessoa, pastor também. De um grande movimento de renovação. É um pastor também. Por isso, é uma coincidência. Isso são os dois. Ela me perguntou assim, o que há de errado com os pastores? Só tem dois. Um operado e outro morrendo. olha a dor no meu coração. Ela disse assim, eu não sou evangélica. Eu nem sou cristã. Eu sou mais ligado à linha asiática, essas coisas orientais. Mas, vou lhe fazer um pedido. Se o senhor crer realmente que Deus existe, repense a sua vida. É assim, Josué. Porque o senhor apenas era um homem cheio de artérias obstruídas. E se Deus existe, por que o senhor era tão assim? Ansioso, sofrido e gorduroso por dentro. Repense a sua vida. e aquela mulher me humilhou assim ao máximo com essas palavras. E eu disse, Senhor Deus, eu tenho que repensar a minha vida para que nela minha vida tu sejas glorificada ainda, Senhor. Pastores, olhem bem para mim todos, vamos olhar agora. Como é que a gente honra a Deus na nossa vida? Erguendo bandeiras assembleanas, batistas, presterianas, metodistas, luteranas. Será que é isso mesmo? É esnobando igreja, tamanho, pregações. Será que é alimentando algum ego narcisista que mais faz para si do que para Deus? Como honramos a Deus no sentindo sabe o que? Estrelas num céu que só cabe ele mesmo. Como honramos a Deus só pregando no domingo e ouvindo nos vem depois irritados, estressados, nervosos, infartando mesmo com esposas do nosso lado, doentes, cabisbaixas, obesas, sabe, sem nos sorrir, magoadas porque eles fizeram sofrer dores que elas não tinham que sofrer. Que achavam que éramos anjos, homens de Deus quando nos casaram conosco. Como a gente honra a Deus. eu pedi a Deus muito estar aqui para dizer a vocês, a gente honra a Deus entendendo que pastor é gente tem sentimentos, tem emoções, tem desejos, tem frustrações, tem planos que dão certo uns, outros não. são relacionamentos. Mas que o pastor quando cuida do seu coração, da sua vida emocional, ele permite que Deus seja a sua canção, Deus seja a sua pregação, Deus seja tão notório nele que pergunte assim, olha a sua igreja, que eu não sou cristã, mas quero muito conhecer o Senhor, valeu a pena um dia ter passado por aqui. Aí eu fiz um cuidação de graças um mês depois, quando teve alta dois meses, e Deus fez um milagre, levei para a igreja, aquela enfermeira, assembleana, os médicos, que me operaram, a equipe toda, enchei a igreja de muita gente, e eu disse assim, e aqui eu termino com a menina assembleana, filha, aquele doutor me operou, aquele segurou anestesia, aquele mantém a minha pressão funcionando, aquele foi o pós-operatório, aquele fez o eletro, mas você me alertou, você foi o anjo de Deus na minha vida. Com a palavra, quem sou eu pastor? Mas faço o eletro, e quando eu voltei de tudo, comecei a fazer outros eletros, e comecei a tirar de mim o lixo emocional que não serve mais, comecei a desobstruir-me de verdade, tenho poder para isso, eu não quero isso na minha vida, rasga isso, tal paz, tal lembrança, tal coisa, tal dor, tal sofrimento, Senhor, Senhor, eu não quero ser assim, Senhor, não quero ser assim, mostra Pai, um diagnóstico real da minha vida por dentro, não quero que me conheça como homem assim, como homem doente, porque Senhor, eu sou um porta-voz do Deus que cura, que abraça, que ama, que é saudável e que sorri, e um pastor obstruído por dentro, um pastor que não fui nele de forma correta, o fluxo da graça de Deus para os outros, porque quando há entupimentos, o sangue não passa, e os mortos sofrem, e não é bom que sofram perto da gente, então eu vim lhe fazer um pedido antes de orar, quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu lhe peço, cuide seu coração, liberte-se daquilo que não serve, não guarde sentimentos, não guarde mágoas, perdoe ovelhas, colegas, recomece a vida, sabe por quê? Deus não quer vivos, que pastor morto é só um difunto gospel, nada mais, mas pastor vivo é a boca de Deus, anjo de Deus, para quem nos escuta, para quem nos colocou na sua vida, por isso, por favor, fique em pé todo mundo, e vou pedir, e vou pedir, e com muito carinho e amor, que você transforme esse encontro, no espada de Deus, para desobstruir sua alma pastoral, fazer você viver como eu vi antes, cheio da graça de sonhos, liberte-se dessa gordura, dessa obesidade, mórbida que envolveu por dentro, Deus nos quer vivos, nos quer vivos, como canais da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e se eu tenho aqui algum colega pastor, que está sofrendo na alma, na alma, há uma dor tremenda, por infartar seu ministério, eu lhe peço, não pare, não pare, não pare, não pare, em mim colocar um stenter, coloque-os em você, graça de Deus, que a graça liberta a gente, aqui já é um internamento, especial, e a graça de Deus, vai nos curar, e eu lhe digo assim, esse tempo aqui, vai ser um tempo curador, e eu quero ser com outros colegas do seu enfermeiro, para dizer, vá para ele, ele, sabe, tirar esse pus, que ficou dentro de você, que lhe inflama a vida, o ministério, e o pior, quem vive perto de você, Deus nos quer saudáveis, para nos usar na sobra, se há alguma dor, eu lhe peço, não demore muito, corra aqui por favor, venha se ajudar comigo, em nome de Jesus, Senhor, cuida meu coração, minha alma, daquilo que me machucou, vem aqui a frente, pode vir, não tenha medo não, vá saindo, vá saindo, que eu sei que muitos virão, de joelhos, vá chegando, você que está passando alguma dor, alguma dificuldade, alguma traição, algum obstáculo, alguma agonia, está magoado, ressentido, está com a alma inflamada, do Senhor, pense na tenda a existir, venha-se embora, venha-se embora para cá, para a gente orar, e eu quero, só impor de mãos, vou chamar o pastor, Samuel Muguba, vem cá, Samuel Muguba, orar enquanto impor de mãos, deixe que você, ministra a oração nessa hora, Samuel, não está você querido, está aí, ora, o que é o pastor. O que é o pastor? O que é o pastor? O que é o pastor?